Seguinte E depois pode trazer o mundo Porque eu quero você Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá uma descendo O que você quer fazer o mundo E só a tua notícia A alma da sua vida E se eu quiser dizer o resto E se eu quiser Se eu quiser lutar Não vou só me chorar Pode ser longe Acabou de me mostrar Se eu quiser lutar Não vou só me chorar Pode ser longe Acabou de me mostrar Que eu já tô sempre na mão Como eu já te disse Eu sou melhor sozinha Eu sempre vou Pesar de romper a mão Pela que depois de mim Não vai recuperar Não se emocionar Eu sou melhor pra brincadeira Se achar que eu tô brincando Eu sou um garoto Eu tenho um velho Pra te romperar Eu vou te dar uma descendo Eu tenho um velho Eu tenho um velho Eu sou uma delícia E eu vou te dar uma descendo Eu não vou me fazer o mundo Eu sou uma machina Vamos pra te dar uma descendo Eu sou um velho 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 Amém.